O grande fluxo de veículos, em especial ônibus, tem colocado em xeque a integridade física de muitos motociclistas que trafegam pela via Conselheiro Antônio Prado no período noturno. E este perigo reside na pista que todas as noites se torna super escorregadia. A reportagem da TV Barretos foi acionada a comparecer a esta rotatória, que é a última antes de chegarmos ao frigorífico. Segundo moradores aqui das imediações, um número muito grande de ônibus todos os dias passam por esse local. O problema é que eles adentram a cidade derrubando uma quantidade muito grande de óleo em todo o asfalto. E isso tem causado grandes transtornos aos moradores, principalmente acidentes envolvendo motociclistas. Muitos deles passaram por aqui e em alguns casos a situação foi bastante grave, inclusive com o motociclista sendo levado pelo bombeiro e pelo SAMU até a Santa Casa de Barretos. Fica a dica para você que passa constantemente por esse local, principalmente no período noturno, cuidado aqui na rotatória, afinal de contas há muito óleo na pista. Nas imagens enviadas para a TV Barretos, o munícipe Felipe Amâncio flagrou duas violentas quedas de motociclistas. E segundo ele, não foram apenas estes os casos aqui registrados em decorrência do óleo despejado na pista pelos ônibus. Não vou nem olhar. O que eu falei? Segundo Felipe, ele já alertou algumas autoridades sobre o perigo, mas como os ônibus passam pelo local de segunda a sexta-feira, outras medidas mais eficientes precisam ser tomadas. Chega na parte das 7, 7 e 10, um pouquinho os ônibus começam a passar, derruba óleo, aí todo dia é um, três motoqueiros que caem aqui, isso toda vez machuca. E você já presenciou estes acidentes? Sim, toda vez que passa, esse dia nós ficamos dando sinal aqui, mas não adianta nada, para a viatura, a viatura fala para nós chamar os bombeiros, vem os bombeiros, vem e joga serragem, mas não adianta nada. A gente tem que ficar juntando galhos aqui para ver se os motoqueiros desviam do óleo. E estes acidentes que você já viu por aqui, já teve algum mais grave? Sim, teve um que quebrou, fraturou uma costela, ficou afastado do frigorífico, o irmão dele veio no outro dia, conversou com a gente, explicou certinho a situação que ele estava no hospital, aí não adianta nada, aí já chamou para a viatura, conversou, mas não adianta nada. Aí eu resolvi mandar os vídeos para a TV Barretos para ver se, pelo menos assim, os povo tomam providência. Ver se desvia um pouco para lá também, porque toda vez que eles passam, eles jogam bem na beirada, o óleo aí não tem como os motoqueiros verem que é de noite, aí cai, sempre cai e machuca. Vale salientar que o perigo maior é no período noturno, justamente quando o óleo na pista fica ainda mais difícil de ser visualizado. Então, a orientação é de muito cuidado, a fim de se evitar novos acidentes. Ano dos. Obrigado.